Alô, balança na polícia Todo tempo, quando vai pra minha boca Arribaçaia no pó, é coisa de louco Todo tempo, quando vai pra minha boca Arribaçaia no pó, chama! Arribaçaia no pó, chama! Tá bom! Olha lá assim, olha lá assim Se joga, se joga, se joga Onde é grande? Todo tempo, quando vai pra minha boca Arribaçaia no pó, é coisa de louco A diferença é a qualidade